A Avenida Moçambique é a principal do Anjo da Guarda. Tem um fluxo de veículos bem intenso ao longo do dia e a falta de sinalização causa grandes problemas. Para começar, não tem semáforos. Os motoristas precisam ser audaciosos para saírem das ruas transversais. Tem que meter a cara mesmo, senão passa o dia sem sair do lugar. Aqui também não tem faixa de pedestre, aí dá para imaginar a situação. Todo mundo dividindo o mesmo espaço e os riscos de atropelamento só aumentam. São cinco e meia da tarde e ainda faltam meia hora para começar o considerado horário de pico. E o trânsito já está assim e podem acreditar, fica bem pior. Para conseguir atravessar de um lado para o outro da via, é preciso contar com a sorte, com a agilidade para correr ou com a boa vontade dos motoristas. Essa última parte aí é a mais difícil. Boa vontade nem de longe a gente vê. Aqui é preciso paciência para esperar no mínimo 10 minutos, para poder surgir alguém educado o suficiente para dar passagem a quem tenta fazer a travessia. Nós temos quase 300 mil habitantes, só um acesso para chegar ao centro da cidade. E a gente observa que esse percurso que a gente faz, a gente sente a necessidade de uma sinalização mais eficiente, que garanta realmente a segurança das pessoas. Os ônibus param no meio da rua, gerando engarrafamentos, mas é o jeito, afinal, onde eles iriam parar se o ponto só é identificado? Por uma placa. Não tem abrigo e nem lugar para encostar o veículo. Sinalização, abrigos também, porque a gente observa logo aqui próximo tem um ponto de ônibus, onde as pessoas ficam expostas ao sol, chuva, tudo. Então a gente precisa realmente da presença do poder público aqui na nossa comunidade para resolver essas questões.